Dia de Campo para as Mulheres sobre a qualidade do cacau. O encontro foi em Córrego Farias, no interior aqui de Linhares. O Dia de Campo teve como pauta a qualidade do cacau. O evento aconteceu no sítio Jacutinga, no distrito do Farias, interior de Linhares, e foi realizado pelo INCAPER, junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES. A iniciativa faz parte do projeto Mulheres do Cacau. A programação contou com três extensões. A primeira, com o título Estação Colheita, contou com Matilde Aparecida Venturim, do projeto Mulheres do Cacau, e Lucas Calazan Santos, agente do INCAPER. A segunda extensão foi sobre a Casa de Fermentação, e teve a presença de Ingrid da Silva Munec e Aricelda Trevisanis Schmidt, do projeto Mulheres do Cacau, e ainda Álvaro Cândido da Silva, chefe da CEPLAC. Na estação de secagem e armazenamento, os instrutores foram Maria Lossi Schiavon, do projeto Mulheres do Cacau, e Leonardo Rodrigues Conceição, assessor técnico do Senar do Espírito Santo. Foi um dia voltado a estudos, troca de experiências e capacitação para as mulheres que desejam investir na produção e beneficiamento do cacau.